Diversas pessoas estiveram acompanhando a sessão do plenário na Câmara de Vereadores de Tubarão. A intenção era pressionar os legisladores para que aprovassem a redução do duodécimo. Como forma de protesto, a plateia deu as costas ao plenário e alguns vestiram o nariz de palhaço. A pressão da população, que já vinha acontecendo há algum tempo, deu certo. E agora a promessa dos vereadores é de que na quinta-feira ocorra a aprovação da redução do duodécimo. O número da redução é ainda menor do que o proposto pelo estudo feito pelo Observatório Social em parceria com funcionários do Legislativo. A previsão, que era de 6,8 milhões de reais em gastos, agora vai passar para 6,3 milhões em 2017. E isso se for aprovado pelos vereadores.